está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo e que você já sabe meu caro ouvinte nós estamos estudando o livro Na Seara do Mestre hoje vamos estudar um dos trechos do grande poema de Jesus o poema das bem-aventuranças que foi proferido sobre um monte um evangelista diz que ele estava subindo o monte outro que ele estava descendo o mais importante é o ensinamento que Jesus nos traz bem-aventurados os humildes de espírito e cabe aqui acrescentar meu caro ouvinte que Pedro de Camargo está se apropriando da tradução direta do grego que tem a palavra humildes e não pobres de espírito mas que no contexto é o mesmo significado então o capítulo inicia-se com uma passagem de Mateus capítulo 5 versículo 3 bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus tal foi a sentença com que Jesus iniciou as suas prédicas então a grande apresentação do poema das bem-aventuranças humildes de espírito notemos bem e não somente humildes se ele tivesse omitido aquele complemento não se teria revelado o incomparável mestre o consumado pedagogo e o excelso psicólogo cujas qualidades e méritos singulares jamais foram ou serão igualados neste mundo é exatamente isto, meu caro ouvinte somente a Jesus chamaremos por mestre a despeito mesmo da clareza meridiana da beatitude em apreço ainda assim não tem sido compreendido em essência o revelante ensinamento que encerra em sua singileza e simplicidade assim o evangelho, meu caro ouvinte nós temos palavras simples, diretas que vão direto ao coração de cada um de nós não o coração físico nem o coração do perispírito mas a intimidade a essência da intimidade vibratória de cada um de nós espíritos imortais que somos vamos por isso meditar com os nossos benévolos leitores a dita frase que como todas as lições do mestre é sempre oportuna em todas as épocas da humanidade e por serem desta natureza as palavras do ungido de Deus nunca passarão conforme ele afirma com aquela autoridade serena e calma que caracteriza a sua inconfundível personalidade realmente sua palavra sendo como é de perene atualidade não pode passar como passa dos homens que em dado tempo assume fóruns de infalibilidade para logo depois ser por escrita caindo em caducidade o que Pedro de Camargo está dizendo aqui meu caro ouvinte que as verdades temporárias afirmadas pelos homens passam com o tempo e depois reconhece-se outros valores mais ampliados fazendo com que aquilo que chamava de verdade deixe de ser mas as palavras do mestre essas são a própria verdade o verbo messiânico é a fonte da água viva manando sempre fresca e renovada enquanto a palavra dos sátrapas terrenos é a água de cisterna estagnada no personalismo que polui e contamina aqui meu caro ouvinte nesse parágrafo Pedro de Camargo está lembrando o encontro de Jesus com a mulher samaritana oferecendo-lhe água viva e também a comparação com o governador de uma província entre os antigos persas que eram conhecidos por sátrapas ou seja alguém no poder temporário que na verdade não vai representar a magnitude e nem a verdade das palavras e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo humildes de espírito ou de coração está perfeitamente clara e concisa a sentença não se trata portanto de humildes de posição social nem de humildes em relação a posse de bens materiais nem ainda de humildes de intelecto isto é de ignorantes e analfabetos tão pouco de humildes no que respeita a profissão que exercem e as vestimentas que usam a assertiva ora comentada reporta-se a humildes de espírito isto é aqueles cujos corações estejam escoimados ou seja isentos sem a presença do orgulho sob suas múltiplas modalidades na classe dos humildes de intelecto de posição de fortuna de profissão e de indumentária que seja também o orgulho tal como só é acontecer entre os demais componentes da sociedade humana aquele sentimento não escolhe nem distingue classes ele está falando da humildade vai se aninhando onde encontra a guarida seja na alma do sábio como na do ignaro ou seja daquele que ainda não conhece seja na alma do rico como na do mendigo que estende a mão a caridade pública seja na alma do potentado que enfeixa poderes e exerce autoridades que governa povos e dirige nações seja na do paria que perambula pelas ruas ou seja os pobres seja na alma dos titulares e dos togados os juízes seja na daqueles que cavam o solo ou que removem os detritos das cidades o orgulho assume formas diversas para cada classe como para cada indivíduo ninguém escapa as suas arremetidas e a felonia das suas artimanhas e das suas esdrúxulas concepções então o que Pedro Camargo está nos ensinando aqui meu caro ouvinte que a condição de humildes de espírito independe de posição social independe de condição econômica de aparências porque é um estado de espírito é uma receptividade a condição do aprendiz aquele que deseja crescer que está pronto para servir que está pronto para aprender a amar e reconhece a superioridade magnânima do Pai Celestial é o pecado original que o homem traz consigo ao nascer como fruto que é do egoísmo do apego ao eu cuja sensibilidade extremada gera todas as gamas e todas as mais variadas nuances que o orgulho assume desde a soberba arrogante tirana até as formas de petulância grotesca e ridícula é o grande fator da discórdia entre os homens é o elemento desaglutinador por excelência ou seja que separa as pessoas semeando a cisânia que significa discórdia em todos os campos de ação onde os homens exercem suas atividades medra e veça despejadamente no campo dos pobres como dos argentalhos ou seja mais uma vez não importa se a pessoa é rica ou é pobre a condição de humilde de espírito independe da condição econômica no dos doutos ou seja os sábios e eruditos como dos iletrados e incultos nas academias como nas feiras livres nos antros do vício como nos templos e nos altares não há terreno sáfaro ou estéreo nesse mundo para esta planta daninha ou seja não há um lugar onde ela não possa estar se assim o homem se permitir a essa chaga da humanidade não existe clima que não seja propício nem ambiência que seja refratária a sua proliferação há orgulho de raça de nacionalidade e de estirpe há orgulho de profissão de títulos e pergaminhos de crença ou orgulho religioso um dos aspectos mais terríveis daquele sentimento de vez que gerou outrora o ódio entre os profitentes de vários credos que mutuamente se trucidaram numa luta fratricida e cruel mantendo ainda no presente a separação e o decide no seio da família humana o orgulho não procura base para apoiar as suas pretensões manifesta-se com ou sem motivos que o justifiquem com ou sem razão alguma que explique a sua existência nos ricos e a riqueza que o gera e sustenta nos que conhecem algo em qualquer ramo do que se convencionou denominar ciência é o pouco saber que o mantém nos pobres é a inveja que o alimenta nos incientes e semi-analfabetos é a própria ignorância que o conserva sempre vivo e palpitante finalmente nos tolos e fatos é a debilidade mental a fraqueza de espírito que o provê do alimento necessário tudo como se vê pode ser causa de orgulho afacínoras que se envaidecem dos crimes bárbaros que cometem vendo em suas sangrentas façanhas gestos de heroísmo e de valor do orgulho procedem todas as megalomanias das mais grotescas as mais perigosas como aquela que tem por escopo o domínio do mundo são incontáveis os malefícios que o orgulho engenda no coração humano ocultando-se e disfarçando-se de todas as formas é assim que vemos pessoas cujas palavras escritas ou faladas são amenas e cheias de doçura ao sentirem-se porém melindradas no seu excessivo amor próprio eilas transformadas em verdadeiras feras insultando e agredindo na defesa que chamam de dignidade neste particular as vítimas do orgulho incidem um equívoco muito generalizado a verdadeira defesa da nossa dignidade é uma operação toda de caráter íntimo é no interior no recesso das nossas almas que se deve processar a vigilância e a defesa de nosso brilho de nossa honra e de nossa dignidade quando aí nesse tribunal secreto de nada nos acuse a consciência essa faculdade soberana e augusta através da qual podemos ouvir e sentir a voz do supremo juiz sim meu caro ouvinte porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência vamos continuar falando sobre a humildade sobre o orgulho e todas as suas nuances já já no próximo bloco participe do programa obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp da rádio rio de janeiro nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos estamos apresentando o programa obras de Pedro de Camargo caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje estamos estudando o livro na seara do mestre autor Pedro de Camargo seu dono Vinícius da editora da Federação Espírita Brasileira hoje estamos estudando o primeiro verso do poema das bem-aventuranças onde Jesus vem nos ensinar a condição necessária para sermos aprendizes dos valores da verdade tornando-nos receptivos tornando-nos humildes de espírito e Pedro de Camargo vem nos ensinar o segredo da convicção e da segurança pessoal quando sabemos ouvir a voz da consciência e não nos permitimos as controvérsias aos ataques aos julgamentos infelizes a nosso respeito ele fala da voz do supremo juiz que está dentro das nossas consciências as leis de Deus estão escritas em nossas consciências portanto devemos ficar tranquilos mesmo que sejamos acusados de maiores delitos e das mais graves culpas infelizmente porém os homens fazem o contrário descuram da vigilância interna fazem ouvidos mucos aos protés da consciência própria ou seja desde de escutá-las a despede de suas reiteradas e constantes observações para curarem com excessivo zelo da defesa exterior isto é do que dizem e pensam deles então não nos preocupemos com a nossa reputação meu caro ouvinte tenhamos mais segurança na nossa convicção e na segurança pessoal da voz da consciência que nos diz o que vem a ser a distinção entre o bem e o mal e o certo do errado é o orgulho que ofusca a razão humana arrastando o homem à prática de semelhante insânia e de outros tantos despoltérios e incongruências ou seja tudo aquilo que não representa a verdade mais o julgamento dos outros vítima da obnubilação mental obnubilar meu caro ouvinte significa colocar um véu sobre significa impedir que se veja então a mente deixa de raciocinar e aí nos permitimos como vítimas a essa condição o orgulhoso fecha-se como uma ostra dentro de si mesmo isolando-se do convívio social e tornando-se impermeável às expirações e sugestões dos bons elementos espirituais que no desempenho de sua missão de amor procura auxiliar e conduzir os encarnados ao porto seguro da redenção então o que Pedro Camargo está dizendo é que com a couraça do orgulho nós fazemos uma couraça verdadeira impedindo que haja expressão da espiritualidade amiga para nos inspirar para o bem daí a razão porque Jesus assim se exprimiu acerca desse fato por ele observado graças te dou meu pai porque revelas as tuas coisas aos simples e pequenos e as escondes dos sábios e dos grandes Mateus capítulo 11 versículo 25 Deus nada esconde dos homens estes em sua vaidade soberba é que se tornam impermeáveis às revelações do alto como insensíveis aos reclamos da própria consciência vamos elucidar este verso elucidando o verso é do Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 7 cujo título é bem-aventurados os pobres de espírito e já sabemos não é meu caro ouvinte que pobres significam os humildes de espírito porque independe de onde quer que nos estejamos estabelecidos na condição profissional econômica de aparência em qualquer cargo ou posição social a humildade de espírito é a receptividade para com os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo e no item 7 nós temos os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes foi a passagem que Pedro de Camargo utilizou disse então Jesus estas palavras graças graças te rendo meu Pai Senhor do céu e da terra por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequenos Mateus capítulo 11 versículo 25 e Allan Kardec vem dar a sua contribuição no item 8 pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos que são os pobres de espírito ou seja os humildes de espírito e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes mais aptos na aparência a compreendê-las os intelectuais aqueles que se julgam certos o tempo todo racionais é que cumpre-se e entenda que os primeiros são os humildes são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente eis aí a diferença os segundos ou seja os doutos e os prudentes são os orgulhosos envaidecidos do seu saber mundano os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual quando não se recusam a admiti-lo porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra para estes intelectuais e doutos e revelas do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram então é assim mesmo meu caro ouvinte muitos pensam que apresentam grande condição intelectual intelectual para julgarem-se superiores a todos por apresentarem facilidades intelectuais desenvolvimento da inteligência principalmente se permitirem a crença da unicidade da existência ou seja se nós nos julgarmos possuidores de uma única existência e tivermos a condição desenvolvida da intelectualidade e nos compararmos a outros que não têm esse desenvolvimento vamos nos julgar superiores mas com a pluralidade das existências com a reencarnação nós sabemos que todas as conquistas derivam da evolução do exercício da prática do desenvolvimento das faculdades de espírito e a inteligência é uma delas e nós passamos a ter por patrimônio essas condições facilitadoras mas por conta de uma conquista então concebendo que o espírito existe antes da formação do corpo e sobrevive a decrepitude do corpo não há por que nos julgarmos superiores uns aos outros senão o reconhecimento da apropriação da própria conquista da realização do esforço pessoal que nos leva a uma condição de desenvolvimento mas mesmo assim permanecemos nas mesmas condições de reconhecimento de equanimidade perante Deus porque Deus nos vê todos como seus filhos e nós todos somos filhos de Deus portanto irmãos entre nós uns mais desenvolvidos em determinado aspecto outros em outros aspectos uns desenvolvem mais a moral o sentimento o aprendizado dentro da capacidade de amar de renunciar de sacrificar de ser útil outros desenvolvem intelectualidade e desvendam esses segredos da terra que também são recursos naturais criados por Deus então essa concepção da unicidade da existência de que a vida é única no corpo físico e carne nós desenvolvemos essa ilusão a ilusão de viver em função de uma falsa superioridade entre os homens e até mesmo chegando ao absurdo de quando acredita-se em Deus de igual para igual ou até superior a ele ou que não dependemos dele mas na verdade meu caro ouvinte toda a condição de saúde mental de sentimento de equilíbrio das emoções da condição natural entre a razão e as emoções e o desenvolvimento do sentimento e da intelectualidade tudo provém das condições naturais oferecidas por Deus para cada um de nós portanto não há sentido em nos vermos superiores uns aos outros e nem de acumularmos condições dentro do campo do egoísmo por isso nós todos somos espíritos criados a imagem e semelhança de Deus a sua semelhança portanto é em espírito eis a igualdade entre nós vamos fazer então apropriados a herança do amor de Deus em cada uma das nossas vidas vamos vivenciar esses valores e vamos a mensagem do mestre Mensagem do Mestre Aquele que quiser tornar-se o maior seja vosso servo e aquele que quiser ser o primeiro entre vós seja vosso escravo do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos Mateus capítulo 20 versículos 26 a 28 eis aí meu caro ouvinte o nosso exemplo de vida aquele que veio demonstrar todos os recursos através do exemplo como devemos prosseguir em favor da nossa libertação espiritual e portanto da aquisição de toda felicidade que o Espírito pode realizar pelo esforço pelo trabalho do bem pelo conhecimento da verdade que Jesus nos abençoe permaneça conosco hoje e sempre um grande abraço e até o próximo programa você ouviu o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos Tão 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 Luz